Glória a Deus, quero louvar a Deus nesta noite, quero saudar toda a igreja na paz do Senhor Jesus, mandar a paz do Senhor para o nosso pastor presidente, vamos adorar a Deus nesta noite com o hino que tem por título Gladiadores de Deus, esse hino faz parte do nosso repertório, vamos adorar, faixa 5, aleluia, dia 4, dia 4, Aleluia, Gladiadores de Deus Na arena de guerreiros, você não luta sozinho, o sangue se misturando com a areia e o pó, Os alcozes se levantam para tirar a tua fé, mas você sempre de pé, é mais que um vencedor Quando o homem é escolhido para cumprir uma missão, não existe batalhão que possa lhe deter Davi com suas vitórias era sempre vencedor, pois quem estava com ele era Jesus o Salvador Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele quem te levantou do pó, foi o Galileu, foi o Galileu, é ele quem nunca te deixa só Oh, aleluia, nós estamos numa batalha espiritual, e nós somos gladiadores de Deus para vencer o inimigo, aleluia, Na arena de guerreiros, você não luta sozinho, o sangue se misturando com a areia e o pó, Os alcozes se levantam para tirar a tua fé, mas você sempre de pé, é mais que um vencedor José foi vendido pelos seus irmãos, jogaram em uma cova, não tiveram compaixão, mas eles não sabiam do segredo do Senhor Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele quem te levantou do pó, foi o Galileu, foi o Galileu, é ele, Jesus nunca ele te deixa só Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele quem te levantou do pó, foi o Galileu, foi o Galileu, é ele quem nunca te deixa só Ele não te deixa só, ele vai te abençoar, ele é o teu amigo, oh pai, meu Deus, ele é o Senhor que te dá vitória Amém